A informação agora é ao vivo. Na sua tela, Marcos Couto e Selma Souza. Começo com você, Selma. O que você traz de informação pra gente? Olha, Mariana, boa noite mais uma vez pra você e pra todos. A polícia prendeu um homem suspeito de estupro de vulnerável no município de Itabaiana. Isso só foi possível graças a denúncias de populares. A polícia foi acionada justamente por populares que alegaram que esse homem estaria transitando tranquilamente no município. O batalhão de polícia de ações táticas do interior, então, se dirigiu imediatamente pra localização de onde estava esse suspeito. E ao investigar toda a documentação, percebeu que, de fato, esse homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. Esse homem foi, então, direcionado até a delegacia pra que todas as medidas cabíveis sejam tomadas a partir de agora. Obrigada, Selma. Marcos Couto vem pra cena agora trazer as informações do furto de Itapumes. Especificamente aonde, Marcos? Aqui, Mariana, na Osvaldo Aranha, uma via bastante movimentada, principalmente para quem sai e quem entra na capital sergipana. E é nessa área aqui que o nosso repórter cinematográfico, Miro Ribeiro, vai mostrar que está em obras, dividindo a via Osvaldo Aranha, uma rodovia federal que estava fechada com tapumes. Tapumes como esses aqui, Mariana, que eu vou mostrar agora. O nosso repórter cinematográfico, Miro Ribeiro, vai mostrar. Esse aqui, ó. Igual esse aqui. Nós temos imagens de dois homens que aparecem pelo lado de dentro. Eles se aproximam desta área aqui que existiam os tapumes. Eles começavam a bater e arrancar cada placa, igual aquela ali, ó, que faz a proteção dessa residência. E eles começaram a arrancar, a polícia foi acionada e esses homens conseguiram escapar. Só que o comandante do 8º Batalhão, o Tenente-Coronel Augusto César, já designou uma equipe para justamente refazer aquele pente fino no bairro José Conrado Araújo, bairro América e região. Porque tapumes como esses aqui foram levados. É de alumínio, uma parte de alumínio, outras são de ferro. E esses homens, na madrugada principalmente, eles arrombavam toda a estrutura, tiravam esses tapumes, que você observa mais uma vez, arrancavam e saíam pelas ruas aqui próximas. O que chama a atenção é que essa via, como já informamos anteriormente, é bastante movimentada. Mas isso não chegou a intimidar esses homens fora da lei. Por isso que o comandante do 8º Batalhão, o Tenente-Coronel Augusto César, já designou várias equipes, estão realizando rondas aqui pelo local. A polícia civil também está em busca de localizar e prender esses homens. E vale destacar que essa é uma via federal. Este acesso ao que passa aquele ônibus, é o acesso entrando na capital sergipana pela Oswaldo Aranha. E é neste trecho que esses homens agiam constantemente. Agora, é questão de tempo e ajuda da população para que a polícia, tanto civil como militar, possa localizar e prender esses indivíduos. Porque, olha, aquela cidadã teve o muro danificado, por isso a empresa responsável colocou os tapumes para resguardar a integridade das pessoas que moram nessa casa e outras mais que passam e que têm acesso ao outro lado da rua. Agora, se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a localizar e prender esses homens, você pode discar 181 ou 190 da polícia. O vídeo é bem claro que mostra esses homens agindo e, por isso, se faz necessário a colaboração de todos. Falando nisso, a polícia, olha, a gente observa ao fundo o giroflex da polícia, como eu havia já informado anteriormente. A todo instante, o comando-geral da polícia militar, através do 8º batalhão que tem à frente o tenente-coronel Augusto César, designou várias viaturas para realizar de rondas como essa aí, entra na cidade. E aí, você pode contribuir com o disco de denúncia. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Miro Ribeiro, apoio de tênis de Trindade, direto aqui da Osvaldo Aranha, no bairro José Conrado de Araújo, repórter Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Mariana. Reforçando mais uma vez, Marcos Osvaldo Aranha, conjunto Lorival, não é isso, seu Joel? Seu Joel, conhece bastante, agradeço a você a companhia, e a companhia, conhece bastante, agradeço a você a companhia,